Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que no último dia da reunião de cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a presidenta Dilma recebeu líderes de 11 países sul-americanos para apresentar as oportunidades de negócio que surgirão com a criação do Banco de Desenvolvimento do BRICS. Abertas mais 9 mil vagas de cursos presenciais no programa Inglês Sem Fronteiras. E ainda, repasse de recursos vai permitir que pacientes de 285 municípios façam cirurgias de catarata, tratamento de varizes e retirada de amígdalas na rede pública de saúde. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!